Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje um mascotinho que a gente ganhou aí. Na verdade foi a minha filha que ganhou. Da última vez que a gente foi pra roça lá, ela foi lá na casa da tia dela e tava cheio uns filhotinhos de cachorro lá. Aí ela cismou com um lá, pegou no colo e ficou o dia inteiro com esse cachorrinho. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como que ele é. Ele é uma raça misturada aí, border collie, policial. O pai dele parece muito com lobos. Sei lá, foi misturando as raças. Antes eu tinha um pastor alemão e tinha um outro cachorro que era pra ser irmã desse cachorrinho que a gente pegou aí. Só que o outro puxou o pai. Era marrom e preto. E o bicho era bravo pra caramba. O carteiro, coitado, vim entregar carta aí e sofria porque ela dava cada pancada no portão. Aí é uma raça excelente aí, pra olhar aqui e tal. Esse daqui que nós pegamos, a gente pegou um macho agora. Vamos ver se ele vai crescer bravo. Mas o objetivo é a hora que ele crescer e levar ele pra roça lá. Cuidado das coisas pra nós lá, olhar as represas. Vamos ver se nós dá uma destrada nele pra ele obedecer aos comandos aí. Mas vai ser bastante útil pra gente lá na roça lá. O pastor alemão que eu tinha e o outro cachorro que era a irmã desse daqui. Ele, na época eu fiquei desempregado. Aí eu acabei tendo que desfazer das duas. Pra não ver as duas passando dificuldade também. Aí eu dei pro meu irmão. Uma tá até hoje lá perto da casa aí, que ele passou pro rapaz lá. Aí é raça boa. E se Deus quiser, essa daí vai ficar com nós até o fim da vida dela. Isso, né? Que é um machinho. Minha filha já colocou o nome de Pompom. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí pessoal, deixa ele preso aqui, ó. O bichinho já é feroz já. Vem aqui, Pompom. Ele é bacaninho. Ele parece um ursinho polar. A gente deixa ele preso aqui, ó. Tem um... Mascotinho dele. Ração, água. Tem a casinha dele ali. Aí a gente sai pra trabalhar e deixa ele aqui. Uma coisa que eu acabei descobrindo, pessoal. Que é bastante interessante, ó. Quando você pega filhote, geralmente você deixa ele pra fora, assim. E ele chora pra caramba, né? De madrugada. Aí fica a dica aí, ó. Pegar uma garrafa de dois litros. Aí você enche de água quente. E enrola essa garrafa com uma camisa velha. Aí você coloca dentro da casinha dele ali, ó. Bota um cachorrinho de pelúcia perto. Aí ele vai ver o calor ali. Vai pensar que é o irmão dele. A gente fez isso e funcionou. Aí dificilmente ele chora agora. Aí o bichinho já tem um dentinho afiadinho, ó. Aí, ó. Vem aqui. Aí, ó. Esse é o pompom. Esse é o pompom da Sussu. É por quê? Vem aqui, vem. Aí, ó. Gosta de morder. Marcou ele. Senta o dente. Então, pessoal. A ele aí, ó. Vamos ver, né? Torcer pra ele crescer bravo aí. Pra ele poder olhar a roça pra nós, né? Foi um presente bacana que a gente ganhou, hein? Chique. Valeu, pessoal. Obrigado.